Alexandre Borges, bom dia Alexandre. Bom dia Tiago, Bruno, meus companheiros. O presidente, a gente já falou isso ao longo da semana toda, ele foi muito irresponsável nessa declaração, porque é até bom esclarecer para os nossos amigos que estão acompanhando o noticiário aí via redes sociais, achando que é uma guerra de versões. Não é. Existe um documento oficial da própria aeronáutica, dos próprios órgãos de Estado, dizendo que Fernando Santa Cruz foi morto dentro do aparelho do Estado. Existe, inclusive, um depoimento do próprio delegado, Cláudio Guerra, que ele testemunhou que queimou os corpos num forno lá em Campos dos Gotacás, que é no norte fluminense. Então não é uma guerra de versões. Todas as provas e todas as evidências levam a crer que Fernando Santa Cruz foi morto pelo Estado com o seu corpo queimado. Se o presidente tem alguma coisa mais consistente para isso, para apresentar, que é presente, ou peça desculpas publicamente pelo que falou.